Boa tarde, Walt. Eu já lhe disse que não vou me confessar. Por que o senhor não chamou a polícia? O quê? Eu trabalho com algumas das gangues Mong e soube que houve um tumulto na vizinhança. Por que não chamou a polícia? Ora. Pois é, eu... eu rezei pra que a polícia viesse aqui. Mas ninguém atendeu? Onde estava com a cabeça? Alguém poderia ter morrido. Se trata de uma questão de vida e morte. Quando uma coisa der errado, é preciso agir rápido. Quando estávamos na Coreia e cerca de mil amarelos resolveram nos atacar, nós não chamamos a polícia. Reagimos... Nós não estamos na Coreia, Sr. Kowalski. Eu pensei na nossa conversa sobre vida e morte. Sobre o que o senhor disse. Como o senhor convive com as coisas horríveis que foi obrigado a fazer. Coisas horríveis que não se pode esquecer. Eu acho que lhe faria bem confessar tudo o que o senhor fez. As coisas que se faz numa guerra são terríveis. Ser obrigado a matar. Matar pra se salvar, pra salvar outros. Tem razão. Eu realmente não entendo nada dessas coisas. Mas eu entendo muito de perdão. E eu vi muitos homens que confessaram seus pecados, admitiram sua culpa e conseguiram ter paz de espírito. Homens mais fortes que o senhor. Soldados que foram obrigados a fazer coisas chocantes e que agora estão em paz. Eu tiro meu chapéu pra você, padre. Veio com uma postura firme desta vez. Obrigado. E está certo sobre uma coisa. Sobre homens mais fortes que eu, alcançando sua redenção. Bom, sendo assim, aleluia. Mas está errado sobre outra coisa. E o que é, Sr. Kowalski? O que mais atormenta um homem é a sua própria consciência.